O Padre Pelágio, ele veio para trabalhar como missionário em Goiás, principalmente. Ele teria vindo na terceira turma dos missionários alemães. Ele veio para ficar em São Paulo, por enquanto, para se ambientar, conhecer a língua portuguesa. Ele veio assim com cara e coragem e com fé, veio para se ambientar no clima, no sistema, no idioma e no jeito brasileiro. Logo em seguida, ele, não, eu quero ir para onde eu quero ficar mesmo, no estado de Goiás, eu quero ir para o sertão goiano. Ele gostava, era de simplicidade, do povão. Então, veio para cá. Ele ficou uns tempos e logo em seguida, teve que voltar para fazer o seu segundo noviciato, que nós chamamos. Ao mesmo tempo, houve uma epidemia em São Paulo, não existe tanto, uma epidemia brava lá. E ele se mostrou, nesse momento, se revelou, por assim dizer, como missionário, enfermeiro. E factóton, como eu disse, fazia de tudo o que era preciso, visitava os doentes, curava, dava os sacramentos também. E assim foi. Depois, voltou para Goiás. E aí entrou nas desobrigas, desobrigas que eram, já sabem como é que é, eram, assim, trabalhos nas roças, empregando, administrando o tal de, nós chamamos de desobriga pascal, cumprir os preceitos pascais. O que ele fazia nas desobrigas? Eram as confissões, até altas horas da noite, depois os sacramentos todos. Ficava um dia lá e passava outra fazenda. O túnel já sabia, os proprietários já sabiam, o povo se reunia, não sei como é que jeito. Aquela ânsia de ter o padre ali com eles, bastava, né? Olha, a igreja não cabia nem a metade da pessoa que vinha. Aí o padre de elas mandou fazer uma barraca, as pessoas mandavam fazer uma barraca de folha, ao redor da igreja, para modificar os que não cabiam dentro da igreja, ficaram na fomba, debaixo da barraca. Ele era popular, ele era simples, ele não tinha luxo nenhum e não gostava de muita honraria. Amigo da pobreza, amigo dos doentes, como carismático, né? O milagreiro, como o povo dizia, fazia muitos milagres mesmo naquele tempo, casos miraculosos, que até hoje a gente não explica como coisas naturais. A hora que terminava a santa missa, terminava, eles falavam assim, ó, eu daqui não vou para o convento não, daqui eu vou lá para a casa da senhora, aquele senhor, onde tem aquele filho, o filho dele, assim, está doente. Daqui eu vou para lá, já vou preparado, para o cuidado dele, porque ele está doente. Vocês querem ir comigo? Aí o povo falava, nós querem com o senhor. Quando nós chegávamos, a doente era deitada lá, mó desgovernada, ruim. Quando nós saímos, nós deixávamos o doente sentado na cama, sentado na cama, aí o doente pedia um pouquinho de mingau. Era difícil. Quando eu beatificar ele, né, aí a gente vai ficar muito contente. E eu acho que Deus também, né, porque ele era uma pessoa muito, colhia muitos pobres, muito amoroso, né. Bom, nem se duvida, é o povo que quer, né, o povo que quer. Então, ele era, de fato, aí a Roma recebeu já, agora que vem, depois de 15 anos, virá o título de venerável. Estamos esperando. E depois o de beato, se Deus quiser, aí demora um pouquinho mais. Eu conheci o padre Pelage, e a gente vinha de carro de boi, e ele acolhia nós aqui, né, na igreja lá embaixo. E meu pai tinha muita amizade com ele. Por isso que eu venho aqui fazer essas orações. Não só por ele, mas pelos outros padres, que a gente foi amigo, né. E essa igreja é muito querida do povo, principalmente minha, né. E a gente vai fazer essa igreja, né. Obrigado.